Bom pessoal, eu sou Isaías, para quem não me conhece, esse é o canal Viajando a Natureza, vou mostrar para vocês o parque aqui agora, assista o vídeo até o final e não esqueça de deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos, assista o vídeo depois da vinheta. Bom pessoal do canal, dando uma voltinha aqui nessa praça, aqui nesse parque, eu nunca mais tinha vindo aqui, faz uns 4 a 5 meses que eu não venho aqui, eu quando não estava trabalhando aqui em Portugal, eu estava sempre aqui fazendo as caminhadas nesse parque, eu acho ele muito lindo, então já começou aqui o inverno, a época do frio, aonde muitos nordestinos lá do Brasil sentem esse impacto, eu estou com 3 anos aqui, ainda sinto ainda né, esse é o frio, claro, o frio aqui, ele fica muito intenso, muito forte, temperatura baixa e nós acostumados com o sol né, lá do Brasil a gente acha assim, é diferente, sente logo no corpo, então, estamos nessa época, estou aqui, subindo aqui, é, subindo aqui, vou mostrar para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar, é, um pouco dessa praça, está muito bonita, que na época do inverno, eu acho que era essa praça aqui, mais bonita, eu vou mostrar para vocês, aqui é o moinho, hoje não está chovendo, muitos dias foi de chuva, mas está um tempo assim bem, bem suado, bem frio, bem tranquilo, olha como é lindo, esse lugar aqui, aqui eu vinha quase todos os dias para cá, tem os aparelhos aí, não tinha essa coberta aqui, fizeram agora recente, vou mostrar o lago também para vocês ali de perto, aqui tem uma visão, esses são os apartamentos, aqui é onde eu moro, é isso aí, vou mostrar mais para vocês lá, o lago para vocês, o sol querendo aparecer um pouquinho ali, fica lindo também com esse sol, vamos lá, dá para ir mais uma caminhadinha aqui, tem que descer isso tudinho, não dá para descer por aqui, não dá para descer por aqui, então eu vou ter que ir por aqui, quando chegar lá eu mostro para vocês. Olha a quantidade de pato, aí tem peixe para ele se alimentar, já são, são manso, porque nem que a gente ensuma eles, bater foto, nem se espantam eles, mas com nada, ficam bem tranquilos aqui, dormindo, olha aí, vem um lugar desses onde ninguém mexe com eles, podem ficar tranquilos, essa água aqui passa lá para o lago, onde eu vou mostrar vocês, estou bem pertinho deles, nem se espantam mais, com o movimento das pessoas, olha aqui que tem dois, agora eu vou mostrar para vocês o lago, olha como é lindo esse lugar, está vendo aí, estou andando aqui, espécie de uma ponte aqui, espetáculo dessa imagem, quando é a noite a temperatura baixa mais, olha a beleza aqui atrás de mim, muito bom, você vem com a família para cá, fica um período aqui, depois vai simbora, está vendo aí, essas árvores aqui vão ficar só, só os galhos, está vendo aí, as folhas estão caindo, mais uma caminhadinha com você, hoje é domingo, são dez e meia da manhã, no inverno aqui fica três horas a mais aqui no Brasil, no verão é quatro, no inverno, fica só três horas a mais, tem um campo de futebol ali atrás, os meninos estão jogando, está uma imagem perfeita viu, não sei se é o cenário, olha aí, lindo, 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 vamos dar uma descidinha aqui, aqui é uma tranquilidade muito grande, você que gosta de sossego, de tranquilidade, esse lugar que eu moro aqui é perfeito para isso, uma cidade interior, em Torã, município, município aqui, que eu moro, olha aí, muito verde, os apartamentos ficam para ali ó, se você quer dar uma voltinha, dar uma saidinha, vem aqui para esse parque, tem uns banquinhos para você sentar, ficar tranquilo, meditar, pensar, pensar na vida, né, olha o banco, eu acho esse parque aqui lindo, para quem gosta de tranquilidade, tem um banquinho para você sentar, vou sentar aqui agora, olha aí, pois é pessoal, estamos aqui na época do inverno, segundo a meteorologia daqui, vai ser um inverno rigoroso, aqui já é só o início dele, do inverno ainda, mas, conforme for passando o tempo, ele vai, né, se, vai ficando mais frio, as temperaturas vão baixando, a noite ainda está dando 10 graus, 13, agora está uns 17, mas daqui a pouco ele, sobretudo vai baixar, então, pois é, você que está vindo para Portugal, ou que pretende vir, eu acho, que aqui, na minha opinião, que aqui no inverno, é uma época boa para vir também, certo que você vai ter que, se acostumar, né, que não é fácil, para quem vem, de um país de clima, de clima tropical, que nem o Brasil, você vai demorar um pouco a se acostumar, mas, tudo é, questão de costume, e aí você veste um casaco, como esse aqui ó, se, eu que sou, careca né, ó, bota o capuz aqui, vai simbora, né, veste duas, três roupas, duas calças, é, eu uso uma calça térmica, pronto, aqui também tem as meias próprias, né, para, para o frio, então, é muito legal isso, então, vou andar aqui, vou andar um pouco, eu vou, fiz, vou fazer, deixa eu ver, é, seis meses, no meu trabalho, passou rápido viu, o senhor trabalhando aqui, é, vou, todos, todos que vêm para cá, tem que trabalhar, você conseguir, é, autorização de residência, é, conseguir o cartão de residência, tudo isso, você tem que estar, trabalhando, tô aqui já próximo do lago, ó, tem que estar, trabalhando, emprego tem, emprego tem, emprego tem, emprego tem, tem muitas vagas, em lares para idosos, em supermercado, na construção, civil, você que é, é, pedreiro, nem que não seja, mas se aparecer, se for de contrato, de trabalho, ainda é melhor ainda, ainda é, é melhor, então, já temos aqui, muitos brasileiros, né, muitos brasileiros, já estão aqui, em Portugal, se desfrutando, dessa beleza aqui, que é que o Brasil, também tem, mas aqui, é que nem sempre, todos os YouTube dizem, né, é, a qualidade de vida, e a segurança, e a segurança, ó, tô nesse parque aqui, não tem ninguém, mesmo, mesmo que tenha gente, só fica na sua, cada carro na sua, hum, se, anda aí, tranquilo, né, tanto faz se, pela manhã, ou pela noite, você anda tranquilo, qualquer lugar aqui, em Portugal, é, nisso eu, parabenizo, né, Portugal, por isso, porque realmente, né, é um país, seguro, tem alguma coisinha aqui, outra por lá, que, é normal acontecer, o sol aí, batendo bem forte, né, e o sino também, da igreja, pois é isso pessoal, foi só pra mostrar pra vocês, fazia tempo que eu não vim aqui, pra quem não me conhece, vai ver esse vídeo, ficou até o final agora, eu sou o Isaías, sei que não é, se inscreva, deixa o seu like, e compartilhe, os nossos vídeos, né, quando eu, tiver um, mais dia de folga, vou fazer uma viagem, fazer um, mostrar um vídeo, né, mais vídeo pra vocês, então até o próximo vídeo. Tchau,